O povo para a grande comissão, para a realização da grande comissão através de um estudo bíblico, sério, comprometido porque lá fora, meus irmãos, no nosso campo de batalha nós seremos questionados nós vamos estar com todo tipo de gente há pessoas que estudiosas, há pessoas que estudam muito embora não creiam em Cristo, não abraçaram a fé evangélica mas conhecem as escrituras infelizmente estão perdidas não entenderam as escrituras, embora conheçam de forma intelectual e esses tipos de pessoas, você vai se deparar no seu dia a dia do evangelismo no seu dia a dia quando você vai confrontar com a palavra e se você não estiver preparado, você pode ficar em maus lençóis por isso que o povo de Deus é o povo da Bíblia o povo de Deus é o povo que estuda a palavra dele nós batistas somos conhecidos como o povo da Bíblia nós levamos a sério a escola bíblica nós levamos a sério o estudo da palavra porque meus irmãos precisamos estar preparados para enfrentar esta batalha espiritual precisamos buscar as escrituras sagradas a resposta Lucas 24, 47 diz começando por Moisés e todos os profetas Jesus abriu as escrituras para os dois discípulos no caminho de Amaluz o próprio Jesus usava as escrituras e nós não podemos abrir mão delas por fim Deus nos prepara para preparar os novos líderes é interessante que aqui é a escolha de um substituto de Judas Judas agora não estava mais no meio do colégio apostólico ele havia morrido tinha uma vaga e o critério era um apóstolo era aquele que presenciou a ressurreição de Jesus ou que andou com ele ou que presenciou a ressurreição de Jesus essas eram as credenciais para serem um apóstolo olha o que Pedro diz verso 21 é necessário pois que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós começando o batismo de João até o dia que dentro de nós foi levado às alturas um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição e aí colocaram dois nomes José chamado Basta Bás e Matias e orando disseram tu Senhor que conheces o coração de todos revela-nos qual destes dois tem escolhido e escolheram Matias para preencher a vaga de Judas Deus prepara os seus discípulos para preparar novos vivos características para ser um discípulo aqui testemunhas da ressurreição havia um cento e vinte como o texto relata um pouco antes cento e vinte pessoas dos cento e vinte sobrou dois Matias e Basta Bás dos dois Deus escolheu Matias para continuar o trabalho que Judas exerceu meus irmãos aqui estavam os discípulos sendo preparados antes da realização da grande comissão vocês vão saber que o papel pastoral o papel do pastor é bem definido no capítulo 4 de Efésios abra sua vida no capítulo 4 de Efésios versículo 11 e 12 ali meus irmãos está a tarefa pastoral o papel do pastor o que o pastor deve fazer na igreja o papel do pastor está definido em Efésios capítulo 4 verso 11 e 12 diz assim ele mesmo concedeu uns para apóstolos outros para profetas outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo a tarefa do pastor o papel principal do pastor é treinar líderes é preparar membros para se tornarem líderes para desempenharem bem o seu serviço para a edificação do corpo de Cristo a igreja não é um lugar de uma pessoa só a igreja de Cristo é um lugar onde todos atuam onde todos trabalham não é um lugar onde uma pessoa só faz as coisas mas é um lugar onde todos atuam o pastor precisa estar atento para investir em novas lideranças treinar novas lideranças para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo Deus prepara os seus discípulos na preparação de novos líderes meus irmãos se nós não prepararmos novos líderes nós daqui a 30 anos não teremos igreja na Europa meus irmãos o estado das igrejas é caótico e lamentável quando eu era estudando já já na época nos anos 90 hoje está pior na época o pastor Irlande esteve na Europa visitando algumas igrejas e ele deu um relato triste muito triste do que ele viu lá éramos alunos do pastor Irlande na matéria de administração eclesiástica e ali ele relatou o que estava acontecendo na Europa grandes tempos com capacidade para mil e quinhentas duas mil pessoas foram vendidos e aqueles que ainda estavam abertos tinham um pouco mais que seis pessoas reunidas aos domingos adivinha a idade todos assim de setenta com certeza e aí a igreja como fica não houve preparo não investiram na geração futura não investiram em crianças não investiram em jovens não investiram em juniores não investiram na igreja do amanhã a igreja é chave vender os seus tempos a igreja de Cristo é comissionada para realizar a tarefa que Jesus determinou a igreja de Cristo meus irmãos ela não pode deixar de lado aquilo que Jesus determinou para ela mas para isso há um tempo de preparo Deus ensinou os seus discípulos nesse curto espaço de tempo dez dias sobre o valor da obediência sobre a comunhão fortalecedora sobre a oração perseverante sobre o estudo sério da palavra e sobre a preparação de novas vidas meus irmãos hoje não é diferente a igreja não pode fazer a obra do Senhor de qualquer maneira por isso que o preparo da igreja já acontece na escola bíblica se você não participa da escola bíblica o que você está esperando para fazer parte da escola bíblica faça parte da escola bíblica a escola bíblica é um lugar onde você será você vai aprender e estar preparado para enfrentar os desafios fora das quatro parientes Deus está trabalhando em nós Deus nos prepara para desafios maiores Deus prepara a sua igreja para enfrentar as dificuldades que surgem não com certeza surgirão portanto meus queridos você que já tem recebido esse preparo você que tem recebido o ensino constante da palavra agora é hora agora é tempo de sair para o combate sair para a tarefa que Jesus determinou o que eu peço é que Deus use poderosamente a sua vida que você seja um instrumento nas mãos de Deus preparado para enfrentar o grande desafio a Bíblia diz prepare-te prepare-te sempre devemos estar prontos prontos para o grande tarefa para o grande desafio Paulo falando de modo diz procura apresentar-te como o grego aprovado que não se envergonhe mas se maneja bem a palavra da verdade se você é um crente que não tem contato com a palavra se você é um crente que não ora se você é um crente que vem de vez em quando a igreja você está despreparado e Deus o vai mas se você está se você está envolvido Deus Deus espera a reação de cada filho e cada filha dele meus irmãos estamos desejosos de ver lares e mais lares abraçando pessoas que ainda não ouviram a palavra de Deus estamos desejosos de ver irmãos e irmãs abrindo as ordens dizendo pastor nós vamos começar um pequeno grupo em casa porque nós amamos as almas perdidas e nós queremos ver vidas transformadas pelo poder de Deus Deus já me preparou eu estou preparado pastor estou preparado pastor eu quero enfrentar esses desafios conte com as minhas orações conte com o meu apoio e principalmente conte com a direção do Espírito Santo de Deus na sua vida igreja pronta igreja preparada ela enfrenta os desafios da grande missão e com certeza os resultados aparecem amém vamos orar qual o assunto é vamos falar com Deus Deus querido Deus amado quero agradecer ao Senhor pela sua palavra sua palavra ao Pai que mostra a realidade do homem sem Deus e mostra também como nós a igreja de Cristo devemos nos portar para falar a tua graça do teu amor ao homem a mulher sem Deus use o Pai de forma poderosa a vida da nossa igreja traga vidas quebrantadas pelo poder da tua palavra ao Pai se alguém se alguém se alguém em seu vitório triste sofrendo e essa noite possa ser a noite da vitória e o Senhor ao Pai possa ser Senhor absoluto da vida desta pessoa possa salvar pelo poder o seu sangue ao Pai o Pai venha libertar pessoas que estão presas amarradas nos laços do diabo e que a partir desta noite possam ser libertas pelo poder do Evangelho use o Pai continue usando esta igreja de forma poderosa para impactar este bairro para que possamos ver este bairro totalmente transformado pelo poder do Evangelho use a minha vida use a vida da liderança desta igreja use a vida da igreja como um todo em que é o nome que eu oro em nome de Jesus Amém poder sentar o Marcelo participou conosco do Congresso Multiplique na Assembleia da Convenção e meus irmãos foi uma bênção do Congresso Multiplique trabalhando com igreja multiplicadora pequenos multiplicadores pastor David é um americano que plantou diversas igrejas em Las Vegas mas já vi lá de Las Vegas Las Vegas é o chamado lugar de pecado onde tem cassinos onde o pessoal não tinha errado tudo vamos para Las Vegas as grandes lutas NMA acontece em Las Vegas eu lembro que quando eu era mais jovem eu apreciava a luta de Mike Tyson era tudo lá a coisa era pra muro muito dinheiro e tem o Espírito que são de Deus incomodou David e ele foi para Las Vegas ele e a sua família começou uma igreja do zero e deixou uma igreja amorosa para a glória de Deus meus irmãos uma vez ele chegou para um rapaz e começou o único tempo que o rapaz tinha quando o rapaz tinha um banheiro e ele acompanhou esse rapaz foi no banheiro com ele e começou a falar de Cristo o rapaz aceitou a Jesus dentro do banheiro e esse rapaz convidou o outro no mesmo horário pastor o senhor que pode abrir o templo batista do banheiro e começou e essa igreja começou a crescer dentro do banheiro meus irmãos aí foram no outro prédio isso foi dentro da universidade do banheiro da universidade aí a universidade estava cheia de gente do banheiro falou só homem lá vai escondando orando o que é isso? é o templo batista do banheiro aí falaram agora vocês vão para uma sala maior então cresceram e aí nasceu uma igreja e a igreja do senhor Jesus Cristo cresceu demais naquele lugar meus irmãos é assim que Deus faz se você tem interesse não der para você ir lá no congresso que multiplique estadual vai acontecer a primeira vez no estado de São Paulo o congresso multiplique em nacional todo ano em Quarapari esse ano será aqui no estado de São Paulo da cidade de Águas e Lidói vai ser na última penúltima semana de outubro encerrando no dia 20 ah mas eu não tenho propriedade condições não dá pra mim tudo bem então dia 21 de outubro aqui em Mogi das Cruzes teremos um mini progresso multiplique a junta de missões nacionais estará aqui na igreja batista e fila assim será o nosso congresso eu creio que eu posso falar congresso da banca ó já porque dia 2 de setembro vamos organizar a associação aqui e organizando o congresso será realizado pela junta com apoio da banca lá na igreja batista em vila assim será uma bênção meus irmãos só quero ler para os irmãos alguns nomes que estarão conosco aqui no dia 21 de outubro haverá uma palestra para evangelização e circuladora de crianças e quem vai falar é o Bianca de Acove se você tem interesse em saber como realizar pequenos grupos com crianças esta oficina é para você segunda oficina voluntariado o que é e como ser pastor Elvio que hoje coordena Cristiolândia lá em São Paulo e assumiu recentemente ele estará falando sobre voluntariado a quarta oficina como envolver minha igreja em missões para promotores de missões Mambute Cruz e por fim projeto Viver com a visão diferenciada Marcia Salgar esse congresso meus irmãos terá início oito da manhã com o café da manhã e vai encerrar com o culto às 18h30 parte da tarde oficina parte da manhã culto e à noite culto também então você desde já envolva-se na obra multiplique igreja multiplicadora se puder participar do congresso em Arcos Lidóias será benção assim não pelo menos o mini congresso para também descobrir o que nós descobrimos lá nessa semana né Marcelo nesse congresso muito crítico foi benção foi benção mesmo graças a Deus nós temos conosco algumas pessoas assistindo a programação queremos agradecer a todos que estão sincronizados na internet irmãos aqui de Mogi das Cruzes de Carapicuí de Mauá de Brasília nossa capital Chapecó Santa Catarina que Deus abençoe todos vocês amém se um dia estiver aqui pessoalmente visite a nossa igreja a rua Desiderio Jorge 1150 queremos abraçá-lo e desejar poucas vidas que Deus te abençoe vamos ouvir as crianças irmãos quantas crianças se preparam para cantar eu quero orar ensinando assim a nossa o nosso amor desta noite vamos lá com o pé com o amor de Deus o nosso Pai a graça de nosso Senhor Jesus Cristo